Me sinto muito honrado por ter sido reconduzido por mais um ano a coordenação da bancada capixaba. De uma forma unânime, com o voto de todos os parlamentares, os nossos deputados federais e senadores, que se manifestaram para que eu pudesse ter mais um ano aqui à frente da coordenação da bancada capixaba. Não desmerecendo aos demais estados, que aqui estão representados também no Congresso Nacional, mas o Espírito Santo tem uma bancada que tem se mostrado de uma forma diferente na sua unidade. Nós avançamos muito em 2019 com as pautas de interesse da sociedade capixaba e mostramos que muitas das vezes o quantitativo é superado pela qualidade dos seus parlamentares. Nós tivemos muitos avanços debatendo assuntos importantes e também discutindo o orçamento da União. Foram R$ 247 milhões e R$ 600 mil de emendas impositivas que, de uma forma madura, de uma forma bem coerente, os parlamentares se posicionaram nos interesses como educação, saúde, infraestrutura, agricultura, segurança pública, dividindo pelas dificuldades do nosso cidadão capixaba. Eu aceito essa missão, mas já com o compromisso de cada vez fazer melhor pelo meu Estado. E com o apoio unânime dos nossos parlamentares, eu não tenho dúvida, nós vamos, nesse ano de 2020, avançar muito pelo que o nosso Estado merece, uma boa representatividade aqui na Câmara e vamos estar conversando com os parlamentares de outros estados para que nós possamos desenvolver o nosso Brasil. Mas dentro desse nosso Brasil, tem um Estado que nós amamos e que nós temos compromisso de fazer com que ele possa cada vez mais se sentir honrado com os seus representantes. Então, eu agradeço a todos os nossos parlamentares e aos capixabas que confiaram em mim essa nobre missão de coordenar a bancada do meu Estado.